A gente já vê a diferença aqui, que ele joga vôlei pelo tamanho. Estamos aqui com o Evandro. Tudo bom, Evandro? Boa tarde, Hermes. É um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. 1,98 é isso? 1,98, isso mesmo. 1,98. Como é que está a expectativa? Você não vai jogar porque está machucado, mas já começou a participação na Superliga. Mas você é o capitão do time, é um dos líderes desse grupo. Como é que está a moçada para a estreia em casa às 8 da noite contra o Fiat Minas? Está todo mundo bem motivado. Acredito que a equipe está bem preparada. O Donegá faz um excelente trabalho com o grupo. Temos jogadores experientes. Tem o Felipe, segundo levantador que está assumindo a bronca. Jogou muito bem a última partida. Até quero dar um destaque para ele. O Bernardo que está inserido para ajudar a equipe também. O outro levantador. Então, a gente está bem servido para o jogo em casa. Acredito que temos chance de buscar um bom resultado. Você citou os companheiros. E não tem jeito. Para disputar uma Superliga é preciso ter rodízio, é preciso ter elenco. Não, tem que ter elenco. Tanto é que eu sou um dos reforços que veio para assumir a equipe este ano. E é uma imensa satisfação eu sendo catarinense poder estar representando o Blumenau, a equipe hoje que é a referência aqui no estado. E é uma grande alegria poder levar o nome de Blumenau. Até agradeço em especial a Prefeitura por apoiar o esporte. É muito bacana o trabalho que é feito aqui não somente com o vôleibol, mas com as outras modalidades. Então, gostaria de dar um destaque especial para isso aí também. Evandro, você tem uma carreira muito vitoriosa. Você estava no Sesc em São Paulo, que é referência. Você já jogou na Europa. Como é que guardadas as proporções, você vê a estrutura hoje de Blumenau para disputar essa primeira divisão, a Superliga, depois de ter sido vice-campeão, perdido a final para o Botafogo? Que acabou o time grande não jogando por falta de recursos. Não, exatamente. Primeira coisa, eu acho que está sendo feito um excelente trabalho, desde a base, que é feito através da Escola Barão. E está sendo muito bem estruturado. Eu acredito que dentro dos esforços que estão sendo feitos, a gente está com uma estrutura muito boa. E espero que cada vez mais o projeto possa crescer, que cada vez mais apreço mais investidores para que o esporte de Santa Catarina cresça mais. Evandro, a gente está vendo nesse momento imagens do Galegão. Esse ali era a fase inicial, veio mata-mata e contra a Nápoles, não cabia mais ninguém, lotou. Como é que vocês sentem a expectativa do torcedor, esse primeiro jogo em casa, daqui a pouco às oito horas? Então, eu vendo as imagens, é muito bacana. Eu tive um... Pude prestigiar, senti um pouquinho dessa emoção no Amistoso que a gente fez contra o Sesc do Rio. E realmente o público aqui da região é um público que se faz presente, torce junto e acaba sendo um sétimo jogador dentro de quadra. Eu acredito que pode ser um diferencial hoje na partida de hoje à noite. Faz diferença o torcedor no vôlei também? Como dizem que faz no futebol? Faz, principalmente mando de campo. A Superliga hoje em dia tem sido destacada muito pelas equipes que conseguem cumprir, digamos assim, os objetivos em casa. Porque jogar fora de casa sempre tem a dificuldade de adaptação, a viagem, o deslocamento. Então, tipo, mando de campo conta muito hoje em dia também dentro do vôleibol. Evandro, você participou já da estreia naquela derrota para a Taubaté, que é um time fortíssimo atual campeão. Vôlei Renata lá em Campinas, aí não jogou em Ponta Grossa, na primeira vitória. Como é que está esse começo? Como é que está o nível da competição? Dureza? A Superliga, a experiência que eu tenho dos anos que eu tenho participado, está cada vez mais equilibrado. Então, tipo, desde o primeiro colocado até o último, não vai ter jogo fácil. Infelizmente, eu acho que a nossa equipe se assustou um pouco com a questão de Taubaté, um elenco fortíssimo, praticamente a base toda da seleção brasileira. Mas agora a equipe só tende a crescer, tende a se introsar mais e, se Deus quiser, a gente vai conseguir alcançar os objetivos aí, que são as metas nossas para essa temporada. E também guardar das proporções com o futebol, jogar em casa, tem que fazer o dever de casa, tem que conquistar a vitória, é fundamental? Conquistar uma vitória hoje eu acho que é importantíssimo, né? Caso ela não venha, é tentar fazer um jogo aí para, digamos, perder 3x2, que o sistema da Superliga, né? Vitória com 3x1 e 3x0 são 3 pontos, vitória 3x2, né? Seria 2 pontos e derrota 3x2 seria 1 ponto. Então, eu acho que eu queria fazer uma boa partida, né? E o resultado vem como consequência. O que vocês sabem do adversário, dois jogos até aqui, uma vitória, uma derrota, é base da seleção brasileira, sub-23, é um time que tem muita camisa, tem tradição. O que vocês têm de informação? Olha, são jogadores, como você acabou de falar, né, Emerson, jogadores jovens, com grande potencial físico, né? Mas assim como nós também temos jogadores com grande potencial físico, é o caso do Franco, né? O próprio Daniel, que eu queria dar um destaque também. Nós temos um elenco muito bom e Alisson, centro central, ótimo também, experiente. Então, acredito que vai ser um belo confronto, um belo jogo. O público hoje que foi prestigiar vai, acredito que vai ser satisfeito. Fácil, então, pra gente fechar o convite e a tua expectativa pra voltar também? Porque ficar fora, eu acredito que não é fácil. A gente fica meio ansioso, fica um pouco frustrado, né? Mas agora a minha principal função é torcer pelos meus colegas, fazer uma boa recuperação pra voltar o quanto antes dentro de quadra e ajudar o grupo aí a gente chegar nos play-offs. Evandro, obrigado pela tua participação, pela tua liderança dentro de quadra, fora também, que venha essa segunda vitória, a primeira diante da torcida logo mais. Obrigado, Emerson. Foi um prazer estar aqui com vocês aí. Prazer é todo nosso.